Eu sempre fui desconfiado demais Dou um passo pra frente, oito pra trás Falando de amor ainda Ninguém me enrola não É que uma hora a gente aprende Coração já calejou E se achou que com você ia ser diferente Acertou Foi num tropeço Que eu caí no seu beijo E quando vi já tava lá de corpo inteiro E nem se eu quiser levantar não tem mais jeito Foi num tropeço Que eu caí no seu beijo E quando vi já tava lá de corpo inteiro E nem se eu quiser levantar não tem mais jeito Só de que eu nem quero mesmo E eu sempre fui desconfiado demais Dou um passo pra frente, oito pra trás Mas falando de amor então Ninguém me enrola não É que uma hora a gente aprende Coração já calejou E se achou que com você ia ser diferente Acertou Acertou Foi num tropeço Eu caí no seu beijo E quando vi já tava lá de corpo inteiro E nem se eu quiser levantar não tem mais jeito Foi num tropeço Foi num tropeço Eu caí no seu beijo E quando vi já tava lá de corpo inteiro E nem se eu quiser levantar não tem mais jeito Sorte que eu nem quero mesmo E quando vi já tava lá de corpo inteiro E nem se eu quiser levantar não tem mais jeito Sorte que eu nem quero mesmo